Numa cultura na qual o testemunho de mulheres não era aceito, é impressionante notar que Deus encarregou a duas mulheres a tarefa de contar a ressurreição de Jesus Cristo, que era algo muito importante. Isso mostra o valor que Deus dá às mulheres. A seguir no relato, vemos os líderes religiosos subornando os guardas para que não espalhassem a notícia da ressurreição de Jesus. Que postura mentirosa, desonesta! Nos versículos 18 a 20, temos as memoráveis palavras de Cristo, aqui nesse capítulo 28. Façam discípulos de todas as nações. Ao ordenar aos apóstolos que eles deveriam discipular, Jesus Cristo deixa claro que o cristianismo verdadeiro consiste em seguir a Cristo, aprender de Cristo, identificar-se com Cristo e então comprometer-se definitivamente com Cristo. Mateus termina com uma promessa extraordinária. Jesus Cristo estará conosco todos os dias da história da humanidade, seja quando estivermos discipulando ou seja quando estivermos simplesmente vivendo a nossa vida no dia a dia. O Deus que nasceu, o Deus que viveu, o Deus que morreu e ressuscitou, estará com você e comigo todos os dias. Não é isso maravilhoso? Graças a Deus. Que esse Deus acompanhe você no dia de hoje. Música Música Legenda Adriana Zanotto